E nós estamos indo agora pra Maceió, então eu tô começando esse novo vlog aqui pra mostrar pra vocês o caminho, chegando lá em Maceió. Enfim, esse vídeo, então, eu vou mostrar pra vocês toda a nossa viagem agora pra Maceió, toda a nossa experiência em Maceió. Espero que vocês gostem, então vamos lá, fiquem de olho aí que o caminho é longo, são duas horas de viagem e a gente tá saindo daqui... Que horas são agora, amor? Estão saindo daqui de São Miguel três horas pra não pegar a estrada à noite, e aí eu vou contar pra vocês como é que tá a estrada, enfim. Então vamos lá, partiu! Real oficial, agora, galera, estamos saindo de São Miguel dos Milagres e a caminho, né, de Maceió. Pelo que eu vi no mapinha, a gente dá uma volta, assim, maior por causa de dois rios, né, o rio Santo Antônio e por causa do rio Camarangibe. Então fica a dica aí pro pessoal fazer umas pontezinhas, uma balsa, alguma coisa assim, porque aí seria bem mais rápido, sabe, o caminho pra Maceió. Mas por conta disso vai dar uma voltinha, assim, maior, sabe? E são 92 quilômetros. É, são 92 quilômetros, deu aqui no Waze, deu uma hora e cinquenta e sete minutos. Já precisa com muita curva. É, e falaram pra gente tomar cuidado, tem muitas curvas, então fica a dica pra vocês também, se vocês estiverem fazendo a mesma viagem que a gente, saia num horário, assim, tipo, de duas e meia até no máximo umas três e meia, pra quando você estiver chegando em Maceió vai começar a escurecer, porque aqui escurece cedo, então se programe pra pegar essas avenidas, tanto de Recife, todos os lugares, pegue ela de dia, porque como a gente não conhece, é bom sempre estar nessa faixa, assim, de luz, né, pra você enxergar lá na frente. Como vocês viram lá no vlog, a gente saindo de Recife pra Maragogi, a gente passou um bom sufoco, sabe, quando desligava o farol alto não dava pra ver pra onde ia a pista, sabe, isso é perigoso. Então fica a dica aí pra vocês. E o Diogo gripou, gente, vocês acreditam? Esse negócio de ar-condicionado no carro e o clima... Esse negócio que me gripou, que eu tinha gripado, que me passando um gripe. É porque eu tava gripada também. Então partiu, vamos pra mais essa aventura aí com a gente. Vambora! Nós estamos chegando aqui num povoadinho, né, numa cidadezinha, não sei. Ó, aqui a gente vai passar por cima do rio Camarangibe. A ilha aqui, ó, que a gente atravessou no outro vídeo, né. Tô olhando aqui no GPS e mostrando pra vocês. Aqui tem a placa, ó, Maceió, 75 quilômetros, não tem erro. É entrar aqui, ó. Tá vendo? Entrou. Não tem um pouco de fiscalização, não tem um pouco de quem vai e quem vem, mas foi. De vez em quando acontecem umas paradas dessa aqui, ó. A pista, ela é bem curtinha, sabe? E cheia de curva. E aí aparecem esses caminhões assim, ó. Esses veículos longos que a gente não pode ultrapassar, né, porque não tem segurança. E aí o carro quase engasga, fica assim, ó. Primeira, segunda, primeira, segunda. Lento que só. Tá subidona. É isso. Tem outro lá na frente também. Ó, aqui tem essa outra entrada que é pra cá, tá, Louta? Deve ser na esquerda. Tem esse cruzamento aqui, espero que vem carro, ó. Vem ônibus ali. Tem esquerda em A, L, 105. Então a gente vai pegar essa avenida aqui, ó. Essa praia aqui é a Praia da Sereia, eu queria ir nela. Aí, ó, o Diogo tá dirigindo, pegando a estrada, assim, bem chato, né, amor? Com essa visão aí. É complicado, bebê, eu não sei o que eu faço da minha vida. É que eu vou passar um carinho aqui, tá? A gente tá quase chegando já. Ó, aqui tem ondas. Dá pra ver o mar aqui, tipo, é bem beirada mesmo, beirada de praia, ó. O mar batendo aqui, ó, na beirinha, beirinha, beirinha. Ó, tem um mirantezinho ali. É bem legal aqui. Gente, a gente chegou aqui a esse cruzamento aqui que a gente tem que fazer, ó. Do lado desse shopping, pequenininho aqui, ó. O parque shopping. Aí faz esse retorno, ó. Tem ali a Leroy. Ai, que legal. Agora que eu tô numa cidade grande. Eu entro aqui, ó, Lamo? Vira aqui. Aí vira aqui, nessa rua. E vai pegar, tipo, a beira-mar de novo. Que a gente vai chegar lá na nossa ponta verde. Virem à direita em Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito. Dá pra ir pelaquela pista ali em cima também. Só que o Waze tá dando esse caminho aqui pra gente. Porque lá tá congestionado. E aqui não. Então, a gente tá seguindo as dicas do Waze mesmo. Eu acredito que o nosso hotel fica ali. Não sei se vai dar pra ver daqui. Deixa eu ver se vai... Virem à direita em Rua Professor Renan. Segue o CVC aí. Mas o CVC tá aí lá na ponta verde. Eu acho que o nosso hotel é lá naquela ponta ali, ó. Só que tem que dar um desviozinho aqui. Pra depois pegar essa pista de novo pra chegar nele lá. Eita, que o sol agora tá castigando. Então, gente, a gente tá chegando aqui no hotel. Só que, tipo, a gente pegou o horário de pico, sabe? Então, a gente tá passando um tempinho aqui no trânsito. Tá, tipo, tudo parado, ó. Pra lá. Pra cá. Olha que doideira. Tudo bom, querido. Gente, a gente acabou de entrar aqui no quarto. E, mano, eu... Eu não tô acreditando. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Gente, tem minha foto. Que recepção mais linda. Olha, tem presente. Meu Deus, gente. Olha isso. Eu tô me sentindo agora. E olha essa vista dessa janela, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Meu Deus. Não dá pra vocês verem direito, porque tá à noite. Mas olha isso aqui. Olha essa vista. Mas eu não vou mostrar muito detalhe desse quarto maravilhindo aqui, não. Porque, na realidade, eu vou mostrar isso pra vocês em um vídeo especial que eu vou fazer. Gente, porque eu estou maravilhada. Como eu fiz, né? Vocês acompanharam aí os vídeos. Lá de Maragogi, São Miguel dos Milagres, eu fiz um vídeo separado de cada uma das pousadas, né? Que a gente fez. Porque, geralmente, sempre é uma dúvida, né? Das pessoas. Como que é? A distância pra praia? Essas coisas todas. Então, tudo eu tô sendo... Tô tentando esclarecer tudo em vídeos. Então, esse vídeo especial do hotel, vou deixar aqui, ó. Já linkado nos cartas. Com certeza, a gente vai estar no canal. Eu tô impressionada. Esse hotel fica muito bem localizado. Mas eu vou falar isso tudo pra vocês amanhã de dia. Eu vou mostrar tudo. Mostrar o caminho dele pra praia. É muito difícil, gente. Pensa. Pensa na dificuldade de atravessar uma faixa de pedestre. Pra você já estar no mar. É muito difícil. Amanhã eu vou ter que gravar um vídeo, um tutorial de como fazer isso. Mas, é sério. Agora eu vou aproveitar aqui. Eu vou abrir meu presente. E esse vídeo, né? Mostrando o que que tem aqui, ó. Esses detalhes aqui. Vai estar lá no outro vídeo, lá. Mostrando toda essa questão do hotel, tá bom? Esse aqui é o vlog. Mostrando o nosso dia a dia. Nossa experiência. E o vídeo do hotel mesmo vai estar especial aí nos cards. E é isso. Agora eu vou aproveitar aqui e gravar o outro vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho